Manoela e Augusto Espesato, karatecas apoiados pela UPF, já estão em São Paulo para participar do Campeonato Sul-Americano de Karatedô. A competição vai acontecer de quinta a domingo e a preparação dos atletas começou há dois meses. Tem uma preparação de dois meses para o campeonato, em que nosso treinamento se foca bastante na velocidade e na força de expansão do nosso golpe. O meu treino é um pouquinho diferente do Augusto, já que a minha categoria é adulta, então eu tenho que me empenhar um pouquinho mais, já que eu tenho um pouquinho mais de tempo que ele, por causa dos estudos e do trabalho, o meu treino é de manhã e de noite, então eu treino duas horas por dia, daí eu intercalo, ou é karate ou é a parte física. Além da parte do treinamento físico e técnico, nós temos um aparato, toda uma equipe para me ajudar, né? Um atleta tem que ter uma alimentação saudável para que consiga render, afinal são todos os dias de treino, né? Eu só descanso no domingo, bem cansativo, né? Então eu tenho que ter também repouso, muito repouso. Esse campeonato é o Campeonato Sul-Americano, vai acontecer aqui no Brasil, é a terceira vez já que acontece no Brasil, e vai ser em São Paulo. Nós vamos começar a treinar a partir da terça-feira e vamos até quinta no alojamento, treinando toda a equipe junta, a equipe brasileira, né? E depois nós vamos para o Campeonato Sul-Americano, que é em Barueri. O principal desafio do atleta é vencer ele mesmo na competição, isso é, tu ter a capacidade de formular uma estratégia em um minuto e meio, né? De luta, e conseguir aplicar ela. Eu estou indo buscar o pentacampeonato, né? Em Catar, só que agora eu quero uma coisa inédita para o Brasil, que é ganhar nas duas modalidades, ou quem sabe nas quatro que eu vou competir. Como eu venho há uns três anos vindo bem no Campeonato Brasileiro, eu fui convocada para as quatro modalidades, então é um feito bem grande para mim, e eu estou em primeiro lugar no ranking, então eu estou com as melhores expectativas de pódio para as quatro modalidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL